Oi, mores! Gente, é vídeo de lançamento que vocês querem? What? Pois é, meus amores, hoje teremos vídeo aqui de lançamento e testando pela primeira vez, primeiras impressões desse produtinho aqui, meus amores, que é o novo ativador de cachos da Salon Line. Esse produto aqui e os outros que ainda vai ter resenha aqui no canal, então fiquem ligadinhos, já se inscrevam para não perder, porque a partir de agora vai começar, gente, aqui, ó, os próximos dias será só vídeo de lançamento, então fiquem ligados porque vai ter muita resenha vindo por aí. E esse produto aqui eu recebi lá na Beauty Fair, eu passei lá no estande da Salon Line e eles deram uma sacola com muitos produtos novos, né, e um deles foi esse daqui, que é o ativador. E eu vou testar ele hoje com vocês, vou testar pela primeira vez, será um vídeo de primeiras impressões, mas eu vou dar uma resumida aqui na proposta desse produto, tá bom? Bom, ele é da linha Tô de Cacho da Salon Line, tá bom? E ele é uma linha, gente, de reconstrução capilar. Se eu não me engano, tem uma geleia também de mel e também tem a máscara, que é dois em um, que é uma máscara e ela também serve pra creme de pentear. Mas o que eu recebi foi o ativador de caixa, então vamos falar sobre ele. Ele é de reparação e reconstrução, ativador de caixas, tchau, fios porosos. Ele contém proteção UV e ele é para todas as curvaturas, tá? Para todos os tipos de cabelo. Ele é um produto liberado, então ele não contém sulfato, petrolato, silicone, parafina, parabenos e óleo mineral. Ele contém na sua composição o mel, a geleia real e o própolis, gente. Então, assim, é bem mel mesmo, né? Todas as características aí do mel. E ele também tá falando aqui que ele é um ativador que deixa o cabelo leve, né? Super leve. Então vamos ver, né, gente? A minha experiência com ativadores de cacho nunca foi das melhores, porque sempre pesa muito no meu cabelo. Mas esse daqui tá falando que deixa o cabelo leve. Então vamos ver se vai deixar mesmo. O cheiro disso aqui, gente, é incrível. É um cheiro de mel. É mel puro isso aqui. Parece que você tá pegando um pote de mel e cheirando. É muito, muito gostoso. Eu adorei. E também adorei a embalagem. Olha só que embalagem linda. A Salon Line sempre capricha, né, nas embalagens. Eu fico sempre impressionada. E eu adorei essa embalagem laranjinha, né? Super combina, super a ver com mel. Até eu tô de laranja, gente, pra combinar. Tá vendo? Eu tô bem laranjuda aqui nesse vídeo agora. Eu tô muito, muito curiosa pra testar esse produto com vocês, gente. Eu confesso que eu tava muito ansiosa pra trazer esse vídeo. Vocês estavam me cobrando demais. Então, por favor, já vão deixando o like aí pra me ajudar. Porque o like é super, super importante. E vão lá também nas redes sociais me seguir, gente. Porque por lá eu sempre interajo com vocês, dou dicas. Então vão lá também me seguir. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no blog de informação, tá bom? Então, chega de enrolar e vamos lá para a finalização usando esse ativador aqui, gente, de cachos da Salon Line de mel. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Vamos ver qual vai ser a reação dele no meu cabelo. Se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Se ele vai ficar bonito, se ele vai ficar leve. E ele tá prometendo aqui também, né, porosidade baixa, né? Que ele controla a porosidade. Então, assim, eu acho que eu vou amar. Porque o meu cabelo, ele é poroso. Não totalmente, mas aqui no topo ele é muito poroso, gente. Então, assim, tô com bastante expectativa. Então, chega de conversa e bora para a finalização com esse ativador de cachos aqui, gente. Bora lá! Gente, então vamos começar a finalização usando esse ativador de cachos aqui da Salon Line. Ele é de mel, gente. Eu tô muito, muito curiosa. Quando eu fui lá na Beauty Fair e recebi esse produto, eu fiquei muito, muito curiosa para testar, né? Então, hoje eu vou finalizar meu cabelo com ele e vou testar pela primeira vez, né? Testando pela primeira vez. Eu vou falar as minhas primeiras impressões, o que eu achei. Então, simbora! Já lavei o meu cabelo, tá, gente? Ele tava presinho aqui na toalha, só pra dar uma secadinha. Já separei o meu cabelo, como sempre faço, pra fazer a minha fitagem. E agora eu vou testar aqui com vocês, gente, a consistência dele. E eu já vi que ele tem cheiro de mel, porque eu sou dessas, né, gente? Eu até mostrei pra vocês no vídeo dos recebidos da Beauty Fair, né? Eu abri assim, tá, eu cheirei, porque eu sou dessas. E, gente, é muito cheiro de mel. Sabe orgulho de mel, bala de mel? É esse cheiro. Então, agora eu vou ver aqui a textura dele junto com vocês. Ó, meus amores, a textura dele é essa. Ele não é tão consistente, não, ó. Porque se... na verdade ele até é agora. Mas eu sinto que ele vai descendo, sabe? Ele não é tão firme, não. E ele tem uma textura bem gostosa, assim, sabe? Bem cremosa. E o cheiro tá de mel aqui, gente. Espero que nenhuma abelha venha posar no meu cabelo pensando que é uma colmeia. Então vamos lá, meus amores. Ó, vou passar aqui. Fazendo a minha fitagem mesmo, normal. Que vocês já conhecem. Não vou passar muito produto, ó. Porque nem precisa também. E também eu tô com medo de pesar, né? Como é a primeira vez que eu estou usando ele, eu não sei se vai dar bom, se vai dar ruim. Não sei o tanto que se usa dele ainda pra ficar um resultado top. Então eu vou tomar cuidado. Vou colocar esse tanto aqui. Mas olha só como já ficou soltinho os cachos. Gostei muito, muito mesmo, gente, da textura desse creme aqui. Desse ativador. Eu vou colocar mais ou menos esse tanto em cada mecha do meu cabelo. E vou fazendo a minha finalização de sempre, que é fitagem. Gente, o que eu sinto já, que eu posso falar pra vocês, é muita, muita maciez e sensação de cabelo hidratado. Sabe? De cabelo, assim, com as cutículas fechadas. Nossa, eu tô adorando. E esse cheiro, gente. Sério, vocês sabem que eu adoro. E creme cheiroso sempre ganha um pontinho a mais comigo, né? Então eu espero que esse cheiro de mel fique no meu cabelo. Porque não é um cheiro de mel enjoado, sabe? É um cheiro de mel muito gostoso. Então a única coisa que eu quero, gente, é que esse cheiro fique no meu cabelo. Porque aí eu vou me sentir a verdadeira abelha rainha, entendeu? Sério. Outra coisa que eu estou percebendo é que ele já tá definindo o meu cabelo, gente. Mais do que um creme de pentear. Afinal, ele é um ativador de cacho. Mas quando eu passo a mão assim, ó. Eu já sinto que o cabelo vai tomando forma. Amores, essa parte aqui de trás é a parte mais ressecada do meu cabelo. É onde tem, né, aquele bendito scab-herm. E é a parte mais porosa, né, gente, do meu cabelo. E eu tô passando aqui atrás agora o ativador de mel. E, gente, tá deixando meu cabelo tão molhinho, tão emoliente. Tô sentindo que as cutículas do cabelo estão bem seladinhas assim, sabe? Tô adorando. E eu fico toda topa, né, gente, pra finalizar o cabelo também. Tô assim, ó, assim. Tô toda topa. Tcharam! Gente, já finalizei o cabelo. Olha só como ele tá um cacho diferente. Olha só que lindo. Ele tá um cacho mais... Não sei explicar, gente. Só sei que eu tô achando diferente. E é isso. Agora eu vou deixar ele secar por completo. Não vou usar secador, tá? Vou deixar ele secar naturalmente. E já já eu volto pra gente ver o resultado desse ativador de cachos aqui. Vamos ver se ele é bom, gente. Eu acredito que sim, porque, olha, ele é muito, muito emoliente. Já tá me deixando meu cabelo macio. Agora eu só quero ver ele no final, né? O resultado final, com ele seco, volumoso, do jeito que eu gosto, tá? Então, pera aí que a gente já volta. Uma hora depois... Tcharam! Meus amores, e esse daqui é o resultado desse ativador de cacho da Salon Line, gente. Tô, assim, ó, chocada. Olha só, gente, esse cabelo. Olha esse resultado lindo, incrível. Eu adorei, gente. Eu não sei se vocês estão vendo, né? Espero que sim. Mas olha só esse brilho. Olha essa definição que esse creme, que esse ativador de cacho, né, gente? Se isso daqui não é um ativador poderoso, eu não sei mais o que é, gente. Olha como meu cabelo tá definido, tá brilhoso. Eu super, super amei, gente. E tá super, né, gente? Tá mais do que aprovado. Essa belezinha aqui, ó, da Tô de Cacho. Sério, gente. Olha isso. Pega esse cabelo. Pega esse resultado, gente. Agora eu vou falar as minhas considerações finais sobre esse ativador de cacho aqui. E assim, gente, eu não tenho muito o que falar, porque o resultado é o resultado que eu normalmente gosto do meu cabelo, que é um cabelo volumoso, um cabelo definido. E esse produto aqui me proporcionou essas duas coisas que eu mais amo, entendeu? Esse mix, que é definição e volume. Outra coisa que eu adorei nesse produto é que ele não pesou o meu cabelo em nada. Meu cabelo, ó, tá super leve, super soltinho. Tá com muito, muito brilho. E assim, gente, eu amo o cabelo brilhoso, né? Quem não gosta, né? Eu odeio o cabelo opaco. Podem ver também que ele eliminou muito, muito do frizz do meu cabelo, ó. Meu cabelo não tem quase nada de frizz. E outra coisa que eu preciso falar também, gente, é que assim, Eu já experimentei outros ativadores de cacho que eu não curti muito, porque fica saindo, sabe, resíduo na mão quando eu toco no cabelo. Já esse daqui, ó, não sai. Não vou falar pra vocês que ele é totalmente sequinho, não, tá? Sai bem pouquinho, mas não é aquela coisa que chega a incomodar, sabe? Então, isso também eu gostei bastante, porque eu não sou muito de usar ativador de cacho por esse fato. A maioria deles deixa, né, a minha mão assim, encebada, porque eu tenho o costume de passar a mão no cabelo, então vai saindo, né? Mas esse daqui não, então eu gostei bastante disso também. E é esse, gente. Esse é o resultado que ele deu no meu cabelo. O Salon Line arrasou nesse lançamento, nesse produto aqui. Confesso pra vocês que eu não estava esperando muito, não, porque, né, vocês sabem que eu tenho um pezinho atrás com ativadores de cacho. Mas me surpreendeu, gente. E eu adorei, adorei de verdade. E agora, super recomendo, né? Não sei se já chegou nas lojas o lançamento, porque costuma demorar um pouquinho pra chegar, mas se você vê aí na sua cidade, na lojinha que você costuma comprar os seus produtinhos de cabelo, e você vê, gente, pode comprar sem medo, tá? Meu cabelo ficou, assim, incrível. Não ficou oleoso, ficou leve, ficou definido, ficou volumoso. Então, assim, ó, super, super aprovado. E me contem aqui embaixo, nos comentários, o que você achou do resultado desse produtinho aqui no meu cabelo, gente. Porque eu simplesmente adorei. Dou nota 10 pra esse produto, porque, olha, de verdade, gente, ganhou meu coração já, viu? Ah, não posso esquecer de falar do cheirinho, né? Gente, o cheirinho sai... Infelizmente sai, tipo, eu queria muito que ficasse cheirinho de mel, porque tem aquele cheiro de balo de mel, sabe? De iogurte de mel, é muito gostoso. Tipo, não sai completamente, tá? Eu sinto um pouquinho dele, mas não é aquele cheiro forte, aquele cheiro presente, assim. Então, se você não gosta de cheiro muito forte, eu tenho certeza que você vai gostar, porque ele não incomoda em nada. E se você é dessas, assim como eu, que gosta de cabelo cheiroso, de produto que fixa o cheiro no cabelo, talvez você sofra, assim como eu. Porque, né, não fica o cheiro, gente, infelizmente. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei gravar, eu amo gravar vídeo pra vocês. Principalmente também quando é de lançamento, né, produto novo. Eu adoro uma novidade, vocês já sabem. E eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Mas eu espero vocês amanhã para o próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau. Até amanhã.